Fala pessoal, Igor aqui do FaixaMob e hoje eu quero falar sobre o carregador sem fio, esse carinha aqui que veio de brinde com o Galaxy Note 8. Quem comprou esse aparelho na pré-venda recebeu o carregador sem fio e a dock de brinde. A dock eu vou mostrar num outro momento. Agora eu queria falar desse carregador. A tecnologia de carregamento sem fio não é exatamente uma novidade pra gente que foi ou é ainda usuário de Lumia de Windows Phone. A Nokia na época lançou isso no Lumia 920. Mais recentemente a Samsung tem incorporado em alguns novos aparelhos e a Apple vai incorporar essa tecnologia, já incorporou a tecnologia de carregamento sem fio nos novos iPhone 8 e iPhone X, como queira. Bom, o carregador veio nessa caixinha aqui e aí eu queria, primeira coisa eu já queria destacar o seguinte, ele vem apenas o carregador na caixa, a base né, que vocês estão vendo ali atrás e um adaptadorzinho, esse carinha aqui, que é um conversor de USB tipo C, porque esse carregador já é USB tipo C, pro padrão micro USB tradicional, caso você queira usar um outro cabo. bom, o que que não veio né, e acho que isso é importante mostrar. O carregador de tomada, você tem que usar o carregador do Note 8, que vem do Note 8, ou um outro que você tenha, porque ele não vem incluso na caixa do carregador sem fio. vem apenas o adaptador que eu te mostrei e o cabo, esse cabinho aqui, que é um cabo USB tipo C, pra você ligar no carregador de tomada ou no seu computador. A outra ponta já tá ligado ali, é USB padrão. E aí não tem muito segredo né, colocou o telefone na base do carregador, ele começa a ser carregado, o carregador fica com a luz azul aqui na base, indicando que ele tá em operação. O aparelho, sempre que tá sendo carregado, fica com o LED vermelho, aceso, e aí você deixa ele aí, sendo carregado durante algum tempo. É importante reforçar que a tecnologia de carregamento sem fio, ela é mais lenta do que o carregamento de tomada, na tomada tradicional. Embora o carregador da Samsung tem aqui uma descrição Fast Charge né, carregamento rápido, ainda que seja mais rápido do que o carregamento sem fio antigo, pelo menos do que a gente tinha nos celulares Nokia, ele é um carregamento sem fio que demora um pouquinho mais. Eu fiz alguns testes, ainda não tenho uma precisão exata, mas uma carga completa nesse carregador aqui, uma carga completa do Note 8, deve demorar mais ou menos em torno de 2 horas e meia a 3 horas, para ele ir de 0 a 100%. Ou seja, demora um tempo mais do que o normal e na prática eu tenho usado esse carregador à noite quando eu vou dormir. Eu vou dormir, eu pego, coloco o carregador ali na base, não me importa se vai demorar 2, 3, 4 horas que seja para carregar, 4 horas que nunca chega, 3 é o máximo. Deixa ele lá carregando e durmo tranquilo. Bom, se você está se perguntando se esse carregador funciona com o Lumia, com os celulares Lumia, claro, com certeza, a tecnologia é a mesma, você pode colocar qualquer Lumia que você tenha que suporte a tecnologia de carregamento sem fio, ou os novos iPhones também, que vai funcionar numa boa. E dá para usar também esse carregador deitado, com uma base mesmo. Você pega e fecha essa base aqui, olha só, deita e aí você pode colocar o telefone aqui em cima também. Funciona da mesma forma. E outra coisa interessante é que essa tela de stand-by, que seria equivalente à tela Glance dos Lumia, mostra o percentual da bateria. Então você pode acompanhar o carregamento sem ter que tirar o celular da base. Gostaram? Esse é o carregador sem fio da Samsung, que veio com o Galaxy Note 8. Devo dizer que eu estou gostando muito do aparelho e vou fazer mais vídeos sobre ele, tirando todas as dúvidas que vocês estão mandando. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal e continue acompanhando os meus vídeos aqui no Faixa Mob. Até a próxima, pessoal!